Fala galera, tá com a Hero Parts, Leandro Quem Fala, tudo bem com vocês? Pois é, neste vídeo eu vou te ensinar a atualizar a GoPro, saiu a versão nova, tem algumas opções legais aí. Eu vou ler o que veio no Notes, que é onde vem escrito aí, o que veio nessa atualização pra você concordar e aceitar em atualizar sua câmera. Já tô com a GoPro Hero 9 aqui, estou gravando com o meu outro celular, vou gravar a tela do meu telefone, vou pôr no cantinho aí para vocês, deixa eu já puxar aqui, relembrar onde é o gravador de tela, sons e mídias, beleza? Iniciar a gravação, no celular já tá gravando, GoPro na mão, a gente vai precisar aí ligar a GoPro, obviamente, câmera ligada, você vai precisar ter o aplicativo da GoPro no seu celular e já ter sincronizado, já ter feito esse pareamento, que eu já tenho vídeo aqui no meu canal, então eu vou fazendo junto com vocês aí. Liguei a GoPro, beleza, agora eu vou conectar ela aqui. Bom, aqui tem algumas fotos, deixa eu lembrar, aqui em cima, tirar só isso aqui da tela, aqui em cima, já tá falando que a câmera foi encontrada aí, tá? Vou colocar a controle e a GoPro, logo na hora que ela conectar aí já vai aparecer atualização da câmera disponível, né, falando que a sua GoPro está pronta. Aí vem atualizar câmera, você clica logo abaixo e bem aqui já tem a atualização V1.5 da Hero 9 Black, beleza? Vamos lá, oferece compatibilidade com o controle remoto, é o que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo também, eu não sei aí se é só pro original da GoPro ou pro telezinho também, que é um controle top que eu vendo, então nós já vamos tirar essa dúvida aí agora, tá bom? Oferece compatibilidade com o adaptador para microfone de 3,5mm Pro, que é o original da GoPro, o que acontecia era o seguinte, antigamente a GoPro, como ela tem aquele módulo de mídia, eles lançaram uma atualização para Hero 9, para encaixar aquele módulo de mídia em volta da câmera, e agora eles lançaram outra atualização, ativando também o adaptadorzinho externo do microfone, para você ligar nessa entrada de 3,5mm o microfone que você quiser. Tanto o microfone de lapela, que é aqueles que você põe aqui na blusa, ou o microfone direcional, que é aqueles que tem aquela pelúciazinha em cima, tá? Então vamos lá. Ter melhoria do desempenho do HyperSmooth em baixas temperaturas, que no Brasil não é o nosso caso aí, ainda mais na época de verão, tem alguns lugares com temperaturas amenas aí, mas não sei se entra não. Enfim, oferece mais rapidez no descarregamento via conexão sem fio para o GoPro App, melhora a conexão e precisão do GPS, isso é muito importante para mim, que ando de moto e quero pegar as métricas de velocidade, elevação, essas coisas assim, tudo tem disponível na GoPro Hero 9. E só para abrir uma aspas rapidinho, se você quer se tornar um pró na GoPro, tem link do meu curso aqui embaixo, tá na promoção, porque eu não terminei de gravar ele ainda, então corre lá, garante esse preço top aí, porque quando eu terminar de lançar ele, vai para o preço normal e aí não adianta vir chorando, beleza? Se precisa de acessórios para a GoPro, meu site está aqui embaixo também. E oferece compatibilidade com a transmissão ao vivo com o módulo de lente Max. Então, aquele modo que você gira a GoPro para todos os lados e tem aquela lente maiorzinha que você encaixa na frente aqui da câmera, vai estar disponível para você fazer lives com ele. Aí tem uma outra melhoria aqui embaixo, que é melhorias na forma de usar. Melhoria na captura programada, que é quando sua GoPro tira uma foto no horário estipulado que você seleciona dentro da câmera e tem melhorias na interface do usuário e correção de erros gerais, não foi especificado. Logo abaixo eu vou clicar no botão azul, atualizar câmera. Esse atualizar câmera, normalmente ele sai do Wi-Fi da câmera para pegar a sua conexão, vou dar um aceitar e continuar. Ele baixa a configuração primeiro, sem estar conectado com a sua câmera pelo 4G. Pode até estar conectado, mas eu não sei te falar aí ao certo, tá? E depois ele já manda a atualização para a sua câmera de forma automática pelo Wi-Fi e pelo Bluetooth, né? Que ela mantém essas duas conexões aí. Então, está baixando aqui, está no 20%. Vou dar uma pausazinha no vídeo. Assim que voltar, eu já mostro para vocês como é que foi. Bom, já deu aí o 100%, agora está instalando a atualização que já baixou do meu celular, está jogando para dentro da câmera. Logo aqui embaixo fala, não saia do aplicativo, sua GoPro será reiniciada algumas vezes, então se ela der alguns bips aí, vai ser comum, não precisa preocupar. E quando a atualização for concluída, a tela da sua câmera voltará ao normal. Porque enquanto está instalando, fica piscando o LED, a tela fica desligada, e aqui na frente você vê que a instalação está entrando na câmera. Está vendo? Agora, ativou aqui a tela, instalando a atualização, desligue o... Desative e ative o Wi-Fi do seu celular. Sua GoPro será reiniciada algumas vezes. Quando a atualização for concluída, a tela da sua câmera voltará ao normal. Beleza, entendi. Pediu para desligar o Wi-Fi, vamos desligar o Wi-Fi aí para ver. O Wi-Fi desligado, e agora pediu para ativar o Wi-Fi novamente. Wi-Fi ativo. Deu que a câmera não foi encontrada ainda, mas a câmera ainda está baixando a atualização aqui, está vendo? Ainda está baixando não, ela está instalando lá, no caso. Vamos aguardar mais um pouco aí. Vou entrar no meu Wi-Fi aqui, para ver se tem alguma coisa... Aí, pronto. Já apitou? Atualização concluída. Então, basicamente, é você desligar e ligar seu Wi-Fi novamente, só para a câmera reconectar mesmo, talvez, por alguma atualização de Wi-Fi aqui. Igual falou que a transmissão vai ser mais rápida agora, para você baixar os conteúdos pelo aplicativo. Então, deve ser por esse tipo de motivo. Beleza? Essa foi a atualização. A parte do controle, eu vou deixar para o próximo vídeo. Vou fazer o teste, vou ver se conecta direitinho o controle da Telezine, e trago no próximo vídeo para vocês. Se você chegou até aqui e gostou, dê um joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, e se quiser receber minhas novas novidades, ative o sininho das notificações. Essa aí foi a forma de como você vai fazer para atualizar sua GoPro pelo celular, sem dor de cabeça, sem precisar de um computador, sem nada. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro da Go Hero Parts, e fui! Eu vou ficando por aqui.